Moradora no bairro Zequinha Mêndola, a senhora Aparecida dos Reis está vivenciando uma situação bastante desconfortável no que diz respeito aos seus medicamentos de uso contínuo. Isso porque a idosa de 67 anos se socorreu aos braços da justiça para assegurar o seu direito ao medicamento para diabetes, conseguindo a concessão no mês de julho do ano de 2016, recebendo este medicamento de forma correta durante três meses. Porém, passado este tempo, veio a falta de um dos medicamentos, chamado Galvus 50mg, que tem um custo de R$ 227,50, que se somados aos demais medicamentos que ela compra, chega a quase R$ 500 mensais o seu gasto. Dei a entrada, ganhei a causa dia 28 de junho de 2016. Fui até lá, durante três meses eu peguei os remédios. De lá para cá, o Galvus não tem. Vou lá, não tem. Volto de novo, volta tal dia, vai chegar. Vou lá, não tem. Fui hoje lá de novo, não tem. Não chegou. Os que eu estou comprando, o Galvus é R$ 227,00, esse que ainda não estou na justiça, que é o Forxiga, é R$ 140,00, e tem esse manipulado, que custa R$ 90,00, 30 comprimidos. E a senhora tem gastado todo esse dinheiro mensalmente? Todo esse dinheiro mensalmente, mensalmente. E não consigo, não tem como, todo lado que você corre, você não consegue nada. Com o marido desempregado e com a renda de um salário mínimo que recebe como benefício, a senhora Aparecida tem controlado suas economias para garantir seus medicamentos. Mas essa situação não vai perdurar por muito tempo, ficando seu apelo para que a sua situação seja resolvida. A senhora Aparecida tem controlado suas economias para garantir seus medicamentos.